e aí galera beleza estamos aqui em mais um vídeo galera como vocês estão vendo aí eu estou com a a L11 é claro o cara tomou meu kill aqui velho ela tá um pouco pesadinho não tô usando nada só apenas a L11 já temos um dobo aqui né logo bonito tá dando um legzinha mas nada demais esse cara que tá aqui foi também foi embora o cara e vai para lá vai para lá cara a velho faltou bala bem galera esse é um vídeo review aí para vocês verem como essa arma aí para vocês estarem adquirindo ou não ela né bem tá bem frenético aqui os caras estão atacando pra dedéu ali opa eu vi um head poxa vida velho errei essa bala dele vamos lá vamos que vamos tenta fazer um skillzinho aqui tenta fazer um skill aqui marotage os caras não aparecem os caras não estão aparecendo cadê os caras cadê os caras cadê os caras cadê os caras ah velho tomei bonito agora poxa vida sim vamos lá vamos analisar essa ela ela tá matando que é isso meu irmão ela tá matando ela tá matando só com uma bala não tô usando bala de ferro nem nada só tô usando só arma pura só e por enquanto nesse 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 nessa partida de snipe frenético tô vendo ninguém todo mundo tá usando l11 todo mundo tá dando bala parece filhinho a fera da mãe toma chuva que é nóis vamos lá vamos lá como vocês estão vendo ela tá bem apelosa só que apenas quantas balas cinco balas só num pente só vocês sabem que cinco balas num pente só vocês sabem que cinco balas num pente aqui opa que é isso cara que desgada de uma sniper muito pouco cara que não tô escutando quase nada aqui velho olha o cara ali olha o cara ali toma triple galera até que nessa partida velho tô indo muito bem velho tô rindo muito bem cadê eu vi um cara passando por aqui eu vi um cara passando aqui na marotagem olha ali ó olha ali ó ah velho parece fora da mãe ah velho nas costas nas costas não mas eu acho que não vale velho 6 barra 4 é é é é é pra quem tá jogando de snipe aí pela quinquagésima vez o cara desceu aqui ó o cara desceu aqui ó o cara desceu aqui e opa nossa essa magricela é muito ruim de pegar cara tá muito ruim de pegar essa magricela ah eu travei aqui sai sai ah velho ai ai bem bem taxa de disparo você já sabe em snipe normal né pronto foi o maluco ali foi tudo bonito é recarregar você já sabe também sai 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 mata esse maluco velho ah mano tá de brincadeira velho o cara ali no respawn e não mataram taxa de disparo normal de um snipe eu estou sem é troca rápida vocês podem ver eu tô jogando com a arma mesmo arma pura pra vocês verem aqui não tem enganação tem esse negócio não ah velho a nega apelou aqui com a Sheetek mas que que é a Sheetek apelona bem essa arma aí se você colocar uma balada de ferro você meu amigo você pica das galáxias nossa velho os cara não estão deixando aqui me arregaçarem mesmo mas como vocês estão vendo até que eu estou fazendo uma boa paratidinha uma boa paratidinha que é isso teque bahia nossa o cara quase que foi um piercing aqui vai pra lá vai pra lá demo ah velho os cara não mudou ah pelo amor de deus velho é um time muito ruim velho que time ruim velho olha os cara aqui velho entrando aqui velho olha os cara aqui ó o cara apontou c4 aqui olha os cara levando os cara aqui velho vai ser ruim assim na casa do gogo do gogo do gogo do gogo do gogo do gogo o cara deixa aqui ó caraca fela da mano que uma sorte que travou assim ahhh essas magricela Não, ela tecou, velho Ela teca bastante Até aquele momento Ela não tava tecando muito, cara Mas agora ela tá tecando pra dedéu, velho Tá tecando muito, velho Não é muito, não é pouco, não Olha esse cara Cara, de onde eu tomei essa bala, velho De onde eu tomei essa bala Olha mesmo, cara, os caras tão acertando aqui Que isso, pelo amor de Deus Tem uma certa decência Olha os caras aqui, pulando Meu pais Que isso Nossa, velho Os caras aqui, tá Não tem como levar o tempo Pelo menos tivesse uma recarga rápida Ou uma recarga É, tivesse uma Mas pelo menos uma troca rápida Dá pra dar uma Menizada na situação aqui Poxa, mano Isso, leva os caras aí, velho Leva os caras Olha que é isso Olha o cara tá pulando Olha o cara Que é ele Ah Fela da mãe, velho Um ano ali pra eu matar o cara Já tá acabando a partida, galera Eu acho que vocês já tiveram mais ou menos aí A impressão A impressão Sai, filha da mãe Ah, velho Se pegar na cabeça, tchau Se pegar no meio dos peitos, tchau Mas se pegar em outro canto, cara Teca, teca, com certeza Taxa de disparo normal do L11 Precisão normal do L11 Só que você tem um pouco de habilidade que você consegue... Eita, o cara deu uma bala primeiro Tava um miradinho Ah não, o cara me pegou ali nas costas, velho Que merda Bem galera, então é isso Vocês viram aí Que eu tentei Realmente eu sou um pouco bom de Snipe, cara Eu sou um pouco bom de Snipe Eu fiz, eu completei até a missão ali De matar sete caras Então Vocês viram que não é jogador É a arma mesmo, cara Pra comprovar aqui pra vocês Eu não tô sem usar porgaria nenhuma Tô usando em holopoint Nem muito menos pegar arma de adversário Eu acho isso muito Innecessário Nenhum coleta E nada Nem, nem, nem nada Nem nada Minha auge tá faltando só 5 dias Eu tô lascado Ver como acabar 5 dias Vou ter que usar auge black Certo Nós ganhamos essa L11 a 5 a 1 esporte E foi o que nós fizemos o review Agora por 3 dias Na missão E vocês tão vendo aí Que eu tô aí Primeiro Sargento 4 Só que não Não teve vídeo ainda De primeiro Sargento 4 Ainda no canal É, eu vou upar ainda Eu já fiz Não se preocupe Eu já fiz o vídeo Então Esperem os próximos vídeos Os próximos reviews Até que eu joguei bem Até que eu joguei bem Que essa L11 Eu tô esperando muito ainda Colocar o meu próximo Cache Pra poder comprar Eita caraca Cangaceiro A atualização Cangaceiro Aqui Eu não tinha nem visto É Pra colocar A L11 Gold Cara Essa boniteza Aqui Essa maravilha Que aí sim Nós vamos botar Pra lascar Nessa bagaça Vamos botar Bala de ferro Botar tudo Pra conseguir Jogar Bem direitinho Aí Como assim Cara Bem galera Então é isso Até o próximo vídeo E Bye Bye Bye